Minha mãe era meio sem noção, ela comprava meus pais, minha mãe e meu pai, eram doidos, sem noção. Como é que me dá o mais cabuloso, me dava o Bumblebee. Achava que o Bumblebee era legal, mas eu gostava do Bumblebee, tá? Mas eu queria o Optimus Prime, velho. Por exemplo, se vocês querem ver que meus pais são tão doidão, minha mãe e meu pai, tudo sem noção. Pais, não sejam iguais aos pais da gente dos anos 80, tudo sem noção, velho. Até hoje, eu vou fazer isso, tá? Eu vou realizar, é porque eu ainda não consegui realizar, pra não esculhambar a infância dos meus filhos. Mas eu vou fazer isso um dia pra poder realizar meu sonho. Quando eu fiz 5 anos ou 6 anos, o meu aniversário de 5 ou 6 anos, eu já mostrei uma foto aqui pra vocês. Eu não tenho agora essa foto, mas eu tenho aqui digital, em algum lugar. Os meus pais fizeram meu primeiro aniversário, de festa mesmo, festa, festança, quando eu tinha 5 ou 6 anos. E eu já disse pra vocês que eu sempre fui louco pelo Batman. Eu sempre fui doido pelo Batman. Eu acordava cedo pra assistir o Batman do Adam West, barrigudo, dos anos 60. Eu assistia de manhã cedo na Rede Globo. Sempre fui doido pelo Batman, pô. O que é que meus pais fazem? Fazem uma festa de aniversário com tema. Certo? Tema, super-herói. Adivinha qual foi a fantasia que eles me botaram? Vestido? Robin. De cuequinha verde. E eu tenho essa foto, eu já mostrei pra vocês. Eles não me botaram de Batman. Então, são duas pessoas sem noção, até hoje, meus pais. Minha mãe, dona Tita, e meu pai, seu Jorge, que já fez a passagem. Eles me botaram de Robin. E eu lembro que eu fiquei frustrado. E eu lembro disso. Eu não tô brincando, gente. Isso me persegue até hoje. Eu tenho essa foto. Só não podia mostrar aqui pra vocês. Até hoje isso me persegue. Então, eu consegui, pelo menos, transferir pro meu filho João que o nosso... É porque eu não tenho aqui, não dá pra mostrar a camisa. Tá vendo esse caboclo aqui, ó? Meu filho João, ele realizou meu sonho. Porque até hoje ele é fã do Darth Vader. Eu sou fã do Darth Vader. Eu adoro o Darth Vader. Dane-se. Eu gosto do Darth Vader. O Darth Vader é o super-herói. Então, meu filho, ele ama Darth Vader. De bebê. Então, ele queria a roupa do Darth Vader. Ele saia vestido de Darth Vader. Pequeninho. Três anos de idade, com a espada na mão. Vestido de Darth Vader. E o rapaz... E o realizado, meu sonho realizado. Meu filho... Ele vê o Darth Vader como super-herói. Dane-se se você não acha que é. Pra mim é. O Darth Vader é o super-herói. E meu filho, ele amava o Darth Vader. Ele pedia a roupa do Darth Vader. Sábio de luz. Vermelho. Do lado negro da força. Ele ia lá. Darth Vader. Ele chegava lá. Jogava o poder nos outros. A gente saía. Eu já tinha um vídeo dele fazendo isso pras pessoas. Ele com três anos de idade. No shopping. As pessoas... E ele fazia assim. Aí o filho, tá tudo certo. Calma, ele. Ele saiu andando assim. Muito bom, velho. Muito bom. Tem gente que vai dizer. Você tá orientando a criança pra ir pro lado negro da força. É, porra nenhuma. Tudo certo. Mas os meus pais não tiveram a percepção de dizer assim. Pô, o menino quer ser o Batman, velho. O menino quer ser Batman. Tita, compra a roupa do Batman. Você é por ver da pai? Compra. Você é por ver da pai? Compra a roupa do Batman. Não. Os dois compraram a roupa do Robin. Aí o que eu quis fazer? Até hoje eu não fiz, tá? Pra não traumatizar meu filho João. Eu queria fazer o aniversário deles. Ou dele. Ou de Laura. Ou de João. Mas de João. Principalmente pra deixar ele traumatizado. E eu passar o trauma pra ele. Eu vestido de Batman. E ele vestido de Robin. Só que agora como eu tenho dois. Aí eu vou vestir ele de Robin. Laura de Roba. E eu de Batman. Eu de Batman barrigudo. Dos anos 60. Eu vou realizar esse sonho. Não importa se tiver 50 anos, 60 anos. Eu vou realizar. Os dois de Robin. Não tem a Laura de Batman. Batgirl. Zorra nenhuma. Laura de Robin. João de Robin. E eu de Batman. E eu vou comemorar. Nem que seja o meu aniversário. Não interessa. O meu aniversário. Pode ser de 50 anos. Pode ser daqui a 4 anos. E os dois vestidos de Robin. E eu de Batman. Eu serei o Batman. E minha mãe vai estar lá pra ver. E eu vou dizer. Toma mãe. O que você não realizou. Eu realizei. E eu passo essa sina agora pros dois. Os dois. João e Laura. Vão tirar foto comigo de Robin. Os dois. Não façam isso com seus filhos. Não façam isso com seus filhos. O que eu tô dizendo. O que os meus pais fizeram comigo. Realizem, tá? Se seu filho gosta. Do. Dragon Ball Z. Tá? Quer ser lá o. Ele não quer ser o menino lá o principal. Ele não quer. Ele quer ser o. O Vegeta. Não interessa, pô. Ele quer ser o Madimbum. Deixa ele ser o Madimbum, pô. Não interessa se ele não quer ser lá o menino lá. O menino do rabo do macaco. Não interessa. Se ele quer ser o Madimbum. Veste ele de Madimbum. Se ele quer ser o Vegeta. Deixa ele ser o Vegeta. Se ele quer ser o Naruto. Andar assim. Pra pegar as velocidades. Deixa ele ser o Naruto, pô. E aí E aí E aí Fumatomic Fumatomic your veins setting longs to right Into the chaos we fall fighting til the break of Dawn Know our silent shadows the battle rages on Fumatomic we stare strong To the night and we belong Tchau, tchau Tchau Tchau